Olá, tudo bem com você? Nesse vídeo você vai aprender os 5 tipos de personalidade dos gatos. Um estudo realizado na Austrália e Nova Zelândia descobriu que gatos domésticos podem ser divididos a partir da presença de 5 diferentes de fatores de personalidade, neuroticismo, dominância, impulsividade, extroversão e afabilidade. Conhecer o tipo de personalidade de nosso pet pode ajudar na hora de identificar possíveis problemas de saúde, afinal de contas, mudanças de comportamento são o primeiro sinal de que algo vai mal com nosso bichinho. Aliás não só isso, com o tipo de personalidade do seu pet em mãos, fica mais fácil na hora de encontrar. A companhia ideal evitar brigas dentro de casa. Quer descobrir em qual dos 5 tipos de personalidade seu gato se encaixa? Então continue assistindo o vídeo. Primeiro tipo neurótico O traço de neuroticismo no gato manifesta-se a partir de comportamentos de ansiedade, timidez e medo. Se seu pet é daqueles que correm para debaixo da cama assim que a campainha toca, ou que demonstram excessiva insegurança com mudanças no ambiente, pode apostar que o traço de neuroticismo está bem presente na sua personalidade. Segundo tipo dominante Um gato dominante é aquele que se esforça para proteger seu território, demonstrando possessividade sobre brinquedos, tutores e espaços. O gato dominante muito frequentemente será hostil com outros gatos no ambiente, então é preciso estar atento na hora de pareá-lo com outros petis que tenham esse mesmo traço em sua personalidade. Terceiro tipo impossível A impossividade no pet pode ser observada ao comportamentos imprevisíveis, reações diferentes a uma mesma situação, saltos ansiosos e ceso de energia o tempo todo. Para gatos com essa personalidade, importante manter a tensão redobrada a observar se algum fator externo pode estar agravando seus sintomas. Quarto tipo extrovertido O gato com altos índices de extroversão está sempre explorando os cantos da casa, meando para outros gatos ou insistindo na famosa voltinha pelo bairro. Ou seja, petis com traço de extroversão também tendem a ser mais inventivos, buscando alternativas para burlar possíveis limitações impostas pelos tutores. Quinto tipo afável Gatos afáveis são fáceis de identificar, dão meados amigáveis, enturmam com facilidade e aceitam carinho sem reclamar. Mas de acordo com o estudo já mencionado, a baixa presença do traço de afabilidade na personalidade do gato pode ser resultado de traumas, má socialização ou problemas de saúde. Vale a pena conferir com o veterinário se o seu gatinho for muito arredio. É muito provável que seu gato demonstre mais de um traço de personalidade, e que essa varia ao longo de toda a vida do pet. Mas afinal, estar consciente dos comportamentos rotineiros de seu bichinho permite que você avalie o ambiente em que seu pet cresce. E detecte, com mais rapidez, mudanças em seu temperamento. Oi, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, e muito obrigado por assistir, quer Deus abençoe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí